Eu acabei esquecendo de comentar durante o vídeo porque eu não tinha nenhuma aba aberta sobre isso aqui na minha frente Mas aquele golpe lá do AliExpress do sábado passado que eu fiz uma live Teve muita gente que tá falando lá no meu Discord que enviaram Teve muita gente que falou que cancelou Teve gente falando que a loja sumiu do ar A gente tá falando muito sobre isso lá no meu Discord Então se você não tá lá ainda, entra aqui É só entrar no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre E pergunta lá sobre esse B90 de 33 reais A gente conversa lá sobre isso Bora pro vídeo Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E agora, sexta-feira à noite, tem Retro News Retro News nesse quadro aqui do meu canal Onde eu trago as principais notícias do universo Retro Gamer da última semana Muitos de vocês gostam, vocês costumam pedir bastante Retro News E essa semana a gente tem notícia boa, notícia ruim Notícia que parece que vai ser boa e é ruim Notícia que parece que vai ser ruim e é boa A gente vai comentar sobre os novos jogos do Pokémon O Unite e o Arceus Tem também o Odin Que já tá disponível à venda A gente vai falar tudo sobre isso agora Onde que você pode comprar e como comprar E se é possível a gente comprar A gente vai discutir isso já já Tem também a greve dos Correios Teve um vídeo que eu fiz sobre a greve aqui essa semana Vou deixar aqui no card Eu acho que é um dos vídeos mais assistidos da semana Queria mostrar também aqui no site Já vamos começar por ele Galera, quero agradecer demais Todo mundo que se inscreve aqui no canal A nossa média só cresce, cresce Se liga só nesse gráfico, que da hora Tipo, a gente tá sempre, tipo Olha só a diferença de um ano atrás 365 dias atrás pra agora E imagina o que vai ser daqui a um ano Cinco anos, dez anos Muito obrigado Graças a vocês Eu só tô fazendo vídeo É uma coisa que eu gosto muito E jogando Metro Game Tô juntando dois sonhos aqui E vocês tão fazendo isso possível Principalmente os membros São os membros que fazem os vídeos aqui no canal Acontecerem todos os dias Quando não tem vídeo tem live As lives são de domingo, terça e quinta Os outros dias tem vídeo Tudo por causa desses membros aqui Dessa galera que faz tudo isso acontecer Muito obrigado Tem um botão de seja membro aqui embaixo Caso você queira virar um membro também E eu tenho um site Olha só Essa página Que bonitinha que ela tá Essa barrinha aqui de cima É só porque eu sou o administrador Tá? Então só eu vou ver isso daqui Mas olha só Entra aqui Retro Gamer Tem aqui vários Todos os nossos posts E Vidro e Mini apresenta Retro News Tá meio quebrado ainda Se eu arrastar o dedo pra cima e pra baixo Ele ainda não vai Mas olha só que coisa bonita né Aí você desce E vai ter aqui todos os Retro News Então aqui vai ser uma maneira De você acompanhar aí os Retro News Vai ter Vou colocar um textinho aqui em cima Deixar o Retro News da última semana Bem grande aqui pra você clicar Mas já tá bem organizadinho Se você clicar Ele abre num pop-upzinho Aqui assim Dentro do site mesmo Que vai ter todos os comentários Todos os likes Tudo aqui dentro Você pode deixar em tela cheia Irado né Essa meio que é a primeira notícia Então já vamos fluir agora Pra próxima notícia Pokémon Vim até aqui a caráter Ontem eu fiz uma live Aqui no canal De algumas horas Jogando Pokémon Unite E é um jogaço Quem tem Nintendo Switch Mesmo que você não tenha Switch online Não precisa pagar aquela mensalidade Aquela anuidade Pra jogar online É um jogo Que é grátis De baixar E você pode jogar multiplayer Com outras pessoas do mundo Não tem problema nenhum Eu instalei aqui ontem Baixei e joguei Joguei com os inscritos Aqui do canal Com o chat Se você for lá Na minha live E procurar Tem alguns momentos Que eu mostrei ali O meu número de amigo Se você jogar Pokémon Unite Pode me adicionar lá Que eu tô Que agora eu vou começar A fazer várias lives De Pokémon Unite Lá na Twitch Então se você não Me acompanha lá na Twitch ainda É o mesmo nome Twitch.tv Barra Victoria Mini Mesmo nome que tá aqui Me encontra lá Que a gente troca ideia lá também Quando eu estiver em live É um pouco diferente Dos vídeos aqui Aqui eu falo rapidão Lá eu tô tranquilão Jogando o jogo Ou fazendo alguma parada Configurando Fazendo trabalho Fazendo alguma Atualizando o site É outro ritmo Então chega de mansinho lá Pokémon Unite É esse jogo Que você anda Um pouquinho Com o personagem E tenta Meio que É quase que um futebol Ou um jogo de equipe Que a equipe Que fizer mais ponto Ganha Basicamente Bem superficialmente Esse é o jogo Eu joguei por algumas Horinhas ontem Vou continuar jogando É um jogo maneirinho Tem pra Switch Mas ele vai sair também Pra Android E pra iPhone E aí vai ser um estouro Porque vai ser Cross plataforma Ou seja Se você tem um Android Ou um iPhone Que rode esse novo jogo Do Pokémon Unite Eu tô aqui no Switch Fazendo live A gente pode Se adicionar E jogar E vai ser uma revolução Vai ser a primeira vez Que a gente vai poder Brincar de Pokémon Assim de forma tão fácil Como qualquer um Ao redor do mundo Junto com essa Já que estamos falando De Pokémon Vamos juntar aqui Duas notícias em um Saiu também o trailer Do Pokémon Arceus Eu assisti ele Eu assisti ele na live Ontem Mas eu tenho aqui O videozinho Vamos só ver Uma partezinha Ou outra Só deixa eu tirar O som né Porque vocês conhecem A Nintendo Como ela é super Bozinha com a gente Que é fã dela Olha só que gráfico Bonitinho Cara Rei Leão Com Bambi Muito 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 Depois a Nintendo Reclama que os outros Copiam ela Mas é bonitinho o jogo Os NPCs parecem Meio sem vida demais Mas é bonitinho Porque parece que é uma Mistura Da dinâmica Do jogo antigo O jeito que os NPCs Se mexem A formação das cidades E o jeito que as Missões se dão Talvez Eu achei interessante Eu tô muito interessado Em jogar isso daí Dá pra montar aqui Deve ser HM né Eu vi em algum lugar Alguém montado Num lá Não aqui ó Alguém montado num bicho Tinha um surf ali Sempre que sair algo novo De Pokémon aí É uma grande notícia Pro mundo retro gamer Bora pra próxima notícia Que essa sim Agora vocês vão ficar malucos Quem que tá esperando Pelo Odin aí Eu tenho uma Ótima notícia E uma péssima notícia A boa notícia é O Odin finalmente Tá à venda No Indiegogo E o preço Tá bem interessante A versão mais cara Deles Com todos os acessórios Com tudo Tipo A versão Pro Melhor de tudo R$ 1.800 A versão mais básica Mais barata de tudo Tá acho que por R$ 1.200 Alguma coisa assim É um pouco mais alto Que a categoria Dos consoles portáteis Aqui do canal Tem que pagar Meio que a vista Pensei em pegar Pro fim do ano Aqui Pra gente fazer vídeo No canal do ano que vem Poderia ser um dos grandes consoles A se falar sobre Porém Não tem frete Pro Brasil Então todo mundo Que mora no Brasil E não tem como mandar Pra um outro país Pra alguém trazer pra você Não tem como Muita gente Tá esperando comprar Eu talvez Eu talvez Não queira mais Por causa disso E também Porque assim Vai ser uma coisa Tão difícil de conseguir Que eu posso Investir uma grana Pra comprar ele E ele vai chegar E só eu vou ter Vai ter eu E mais algumas pessoas No Brasil Sei lá 100 pessoas no Brasil Todo o que vai ter Vou fazer aqui os vídeos Vocês vão assistir Algum ou outro Mas os tutoriais Em português Que eu fizer Vai servir Pra muita pouca gente Não que seja por isso Que eu faço também As coisas Que seja pra muita gente Os consoles aqui Que eu faço É pra uma comunidade Pequena Que a gente tá Crescendo aos poucos Mas Eu acho que vai ser Muito enlixado Talvez Eu tava afim Vamos lá Então Eu já vou atirar uma Pra falar que é a próxima notícia Agora eu não lembro Mas vamos lá então Odin Eu mostrei aqui na live No outro dia Eles já fecharam a campanha Eles estavam pedindo 100 mil dólares Eles já arrecadaram 2 milhões de HKD Que eu não sei quanto que é também Dos 2 1.569% A mais Do que eles tinham que fazer ali Então tipo Muitas vezes a mais Mas eu achei meio estranho Algumas coisas Primeiro Só 24 pessoas Compraram o SuperDoc Meio estranho Mas tudo bem também Porque Se você descer aqui bastante Esse é o projeto deles Tem aqui Indiegogo Só colocar ali no Google Ou vou colocar lá no meu site também Victoriemini.com Ou .com.br Meu site é uma enciclopédia brasileira De consoles portáteis Mantido pelos membros Eu vou colocar talvez Lá dentro uma fotinho dele E o link Eu vou explicar Que é um console Que eu não tenho Mas que tá no hype Bem grande E aquele é o link Tem aqui todas as especificações Eles tem uma animação Que eu acho maravilhosa Essa animação aqui Acho bem bonita A live ali A gente tava falando sobre ela O preço é um pouco confuso Porque tá aqui no preço Com essa moeda HKD Mas o que vale a pena Pra mim Aqui acho que é o Pro Eu queria nessa cor aqui Só com 41 pessoas Compraram esse Eu achei meio estranho Aqui olha só Esse daqui já teve 250 pessoas Já acabou Eles colocaram um Pro Mais barato de tudo Pra as primeiras 250 pessoas Que comprassem Aí depois Ele já veio aqui Pra um pouquinho mais caro Mas tá Olha 270 pessoas Já compraram O Odin Pro Super Pack Esse era o que eu queria Coloquei aqui em Get this perk Selecionar uma cor Eu coloquei Roxo Transparente R$1839 Ele já até Muda aqui o preço Automaticamente Brasil Não está disponível Olha só Que coisa horrorosa Vamos aqui Só dar uma olhadinha Afinal Só pra mostrar Já falei isso em outros vídeos Mas eles tem Tem um feature Tem alguns features Muito legais Nesse Super Dock Aqui em cima Cadê? 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 Tá Entrada de Nintendo 64 Várias portas USB Entrada de Gamecube Aqui você pode colocar Um HD de 2TB 4TB 8TB Sei lá Quanto você tiver de dinheiro Colocar aqui dentro E vai servir Como se fosse uma memória extra Pro seu console Incrível Isso daqui é incrível Tem muitas entradas USB É incrível Esse dock aí é surreal Então é isso Esse que eu mostrei agora É o Odin Tá lá no site Indiegogo Se não tiver no meu site ainda Pesquise aí no Google Indiegogo Odin Que você vai encontrar Tem que comprar logo Tem poucas coisas Eu acho que vai acontecer Porque eles bateram a meta Em muito aqui Assim Muito provavelmente vai acontecer E muitas pessoas já compraram também E olha Mais de mil pessoas já compraram Então vai ter uma comunidade Considerável Vamos continuar aqui Pra próxima notícia Greve dos Correios Parece que não vai acontecer Parece que os Correios Estão funcionando Estava completamente enganado Não completamente enganado Realmente rolou uma greve Mas foi só aquele dia Que foi muito diferente De todas as outras greves Que eu tinha experiência Como consumidor do AliExpress Eu fiz um vídeo aqui sobre isso Falando sobre Um pouco sobre a privatização Nada Nada muito aprofundado E também sobre a greve E como que atingiu As minhas compras Nas outras greves Só que dessa vez Eu até falei no vídeo Que poderia durar um dia Uma semana Duas semanas Foi um dia Foi só durante aquele dia Algo que parece é isso Tem encomenda sendo entregue Algumas pessoas comentaram Ali no canal Vamos esperar que continue Então Abre um sorriso aí Hora de sorriso Você estava esperando algo Estava preocupado Que pudesse atrasar Parece que o Correio Está fluindo Mas me conta aí Na sua cidade Ainda está paralisado Mudou alguma coisa Porque Não achei muita informação Oficial Assim Das agências Falando que estão em greve Agora Então Eu acho que não estão Me conta aí vocês Essa foi a última Breaking News News Mas tem agora As coleções Da última semana Que eu também queria mostrar Como vocês sabem A gente tem o Reddit Aqui do canal Reddit.com Barra R Barra Victoria Mini E ali você pode mandar fotos Das suas coleções Aqui o Ok Underline Elk Mandou uma foto Da coleção dele Muito insana Cara Muito insana Sua coleção Você tem aqui O Super Nintendo Vários cartuchos originais De Super Nintendo Cartuchos originais De Gameboy Advance Que é pra esse Gameboy Advance SP preto Que você tem aqui Dois controles De Famicom Um deles Ou dois deles Com um prolongador Aqui pra usar Mais distância E o seu Super Nintendo Tá zero amarelo Irado Irado Como Que seus Nas Um Camargo Louco Pô Os dois que eu tenho Da Jessica E o meu Os dois amarelaram Comment Iradaço Mano Vamos aqui pra próxima Minha coleção de portáteis Do Ricardinho Games Fala aí Ricardinho Games Caramba Um 2DS Um S30 Um GBA SP Um Um Ambernic RG350 O NDS O 3DS XL Eu acho Esse daqui eu não sei Qual que é 3DS Normal Talvez Um GB Boy Color O PSP Outro PSP Eles são um pouco Diferentes aqui Olhando Acho que um deve ser 3.000 E esse deve ser 1.000 Talvez Um PS Vita E o outro Também muito parecido Com aquele dali Que eu não faço ideia Qual que é Esse daqui Que coleção Ricardinho Games Caramba Tem que comentar aqui Coleção insana Quais são esses Diferentões Tomara que ele me responda Tô a fim de saber Quais são esses aí mesmo E aqui embaixo Já começam as coleções Que mandaram Nas outras semanas Tem aqui Do Simple Adventures Do Wonderful Ed Do Marcelo Henrique Do Henrique Desidério Do Lucas Mega Striker Do Morpheus Fabiano Aguilar Suspicion's Hour Ebert Samuca Francis Zoe Ju Souza Coé Rafinha Amy Moraes Buried Hopes Liege Sama Marcelo MZ O Bruno Mene Que mandou lá por dentro É mais difícil de ver Um pouquinho E a minha coleção Quem quiser fazer parte Aí desse Reddit É só entrar Reddit.com Barra R Barra Victorianini Manda perguntas lá Manda foto de sua coleção Você já conhece a minha Quero conhecer a de vocês Galera Esse é o Retro News Dessa semana Espero que vocês tenham gostado A gente falou aí Sobre os novos jogos Do Pokémon Eu fiz uma live ontem jogando Vou fazer mais lives jogando Principalmente lá na plataforma roxinha Na Twitch Falamos sobre aqui O Pokémon Arceus Vimos um pouquinho Do trailer dele Falamos sobre o Odin Como já dá pra comprar Mas não aqui do Brasil A gente vai ter que entregar Em algum outro país A greve dos correios Parece que não tá acontecendo Vamos torcer Porque eu tenho coisa Esperando pra chegar Do AliExpress E também Como estamos aqui por cima Do Reddit Reddit.com Barra Victoriamini E o meu site Victoriamini.com Onde tem essa nova sessão agora Do Retro News Onde tem ali os vídeos mais recentes Achei que ficou bem bonito Espero que vocês sejam curtindo Esses vídeos diários Assim que eu tô fazendo Amanhã tem mais vídeo Domingo tem live E semana que vem Na quinta e sexta Eu vou tá um pouquinho enrolado Mas a gente se resolve aí Talvez eu adiante uns vídeos Eu gosto de gravar Tudo assim no dia Ou no dia anterior Não gosto de deixar gravado Semanas antes Parece que eles perdem Um sentido mais ou menos É uma diferença mais sutil Mas eu sinto essa diferença Quando eu me comunico com vocês Muito, muito obrigado Pra todo mundo Que tá fazendo parte Dessa jornada Se quiser continuar ajudando De repente considera Se inscrever Deixar o like E comentar Tem vídeo aqui todo dia Quando não tem vídeo Tem live As lives são de domingo Terça e quinta Meu nome é Victoriamini Aqui e em todas as redes sociais E como sempre Eu volto Num instante Tchau 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 Tchau.